Globo Vai Entrar em Campo A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor Globo, 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 Globo Globo vai entrar em Campo e vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar com gol, em Seramiri no gramado do Barretão Globo vai entrar em Campo e vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar com gol, em Seramiri no gramado do Barretão A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor A águia vai TV O que é isso?